Andando aqui por Roland Garros, também encontrei o Mateus Puccinelli, que está na chave juvenil aqui do torneio. Mateus, um prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho como está sendo essa experiência para você. Bom, prazer aqui estar falando com vocês. Estou gostando muito da experiência de Roland Garros. Primeira vez aqui no complexo, nas quadras. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, aproveitou o máximo, deixando tudo dentro do quadro. Falar nisso, porque você acabou de sair da quadra, acabou de disputar aí uma bela partida de duplas. Como é que foi o jogo? Bom, putz, estou com um parceiro argentino, um cara bom. Então, tivemos uma estreia. Primeira vez jogando junto, mas já conseguimos encaixar bem no jogo. fazer uma bela partida de estreia e sair com o resultado de 6.062. E você é um atleta do Instituto Tênis, né? Queria saber quando você começou essa parceria lá com eles. Como é que está sendo esse trabalho e todos os benefícios, tudo que vocês estão vivendo, né? E essa troca entre você, atleta, e eles com o Instituto que te apoia integralmente? Sim, putz, é uma parceria que vem muitos anos atrás. Eu fui pra lá com 12 anos, em 2012. E aí, aos poucos, fui treinando mais. Ia duas vezes por semana, três. E aí acho que com 15 anos aí fui morar lá. Aí fui viver uma rotina por lá. E aí eles também sempre me ajudaram muito com a equipe, muito ensinar, né? Com nutricionista, com o trabalho físico, com o pedagogo, tudo sempre pra me dar o melhor. Sempre me ajudou bastante pra crescer como pessoa, tudo. É um apoio que faz toda a diferença na sua carreira. Toda a diferença, sim. E ainda tem outros meninos dos bons, tops do Brasil, pra treinar juntos. Então, não sei se vai puxando pra que a gente possa melhorar. E hoje eles estão aí, seguem me ajudando, com ajuda de custo, né? Das viagens, então... Parceria boa, também, dando alguns resultados. E não é a sua primeira vez, né? Num quadro juvenil, de um Grand Slam. A gente sabe que você, querendo ou não, já completou o seu career slam, né? Pelo menos de participar, estar e entrar nessas chaves de todos os Grand Slans. Você tem um preferido? Ou qual foi a sua atuação, a melhor atuação que você considera? Conta um pouquinho dessas histórias pra gente. Antes de eu participar de qualquer um, eu já meio que tinha em mente o índole, que eu mais gostava. E agora, participando de todos, continua o índole, que eu mais gostei. Ainda mais a grana, também encaixa um pouquinho no estilo de jogo, assim. Na exercício, de praê, de rolê. Então, acho que eu fico com o índole. E ano passado, eu tive a experiência de entrar e ir bem na chave de dupla. Meu parceiro, a gente fez quartos de final. Então, experiência legal. Tem algum ídolo, algum atleta em especial que você se inspira, que é, assim, a sua referência no tênis hoje? Puts, tem um cara que eu gosto muito, assim, que é, também é de um tônico, o Andy Murray. Agora, tava afastado, mas parece pra voltar. Também gosto bastante. Tomara que volte, né? Tomara. A gente tá na torcida. É o cara que mais gosta de assistir jogando, assim. Não que eu me queira ser igual a ele, esse time de jogo, mas que eu gosto de assistir, gosto de aproveitar ele pra gente, claro. E um sonho, Matheus, qual seria, profissional, pra você? Um sonho, acho que é, eu posso me manter na ATP ali no top 50 e a partir daí, crescendo. Posso rebasear minha vida no tênis e conseguir jogar umas turnês grandes. Talvez voltar aqui um dia pra estar jogando a chave profissional. Um sonho. Torcida não vai faltar, né gente? Porque o que a gente mais quer é ver os nossos talentos, né? Os nossos novos talentos brasileiros, fazendo vários sucesso pelas quadras que andam afora. Matheus, obrigada e sucesso na sua carreira, viu? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.